Olá pessoal, tudo bem? Fábio Meira falando aqui hoje da Costa Rica com vocês, olha que bonito. O vulcão está meio escondido agora, descansando um pouco lá entre as nuvens, mas lá atrás naquele branco ali, é o vulcão. Ai, ai, como pode melhorar isso? Enfim, hoje compartilhar uma energia com vocês que veio à tona hoje aqui na classe de corpo, sobre a bondade, o quanto às vezes nós invalidamos a energia da bondade que somos para validar a maldade, do que às vezes é só uma projeção para tentar nos parar ou nos tirar do nosso espaço. Foi bem interessante perceber isso, porque o quanto a gente às vezes compra que se você for bonzinho, as pessoas só pisam em você, você não criou nada. E se na verdade não tiver a ver com ser bonzinho, qual é a energia de bondade, de criação que você tem? E ter com você mesmo. Percebe que há uma diferença bem sutil e bem... incrível na diferença delas? Então, todos os lugares em que você deixou de ser a bondade e a gratidão que você realmente é, que cria a vida e o viver, de expansão e consciência que você realmente sabe que é possível para comprar os conceitos, as ideias e as distorções do que não é bondade que outros vendem, estaria disposto a destruir e descriar tudo isso e acessar o espaço de bondade que você verdadeiramente é? E essa facilitação hoje de manhã foi incrível, porque realmente nos lembra daquilo que nós realmente somos e de quanta bondade às vezes, ou muitas vezes, deixamos de ser com nós mesmos. Então, um beijo a todos e que contribuição podemos ser para criar um mundo de mais consciência, mais bondade e sobrecriar tudo aquilo que não é bondoso para nós mesmos. Beijão!